No secreto tu me achas, tu me cobres com graça No secreto tu me vês, me convidas outra vez No secreto tu me achas, tu me cobres com graça No secreto tu me vês, me convidas outra vez E não há melhor lugar que aqui a sós com o meu pai Não há melhor lugar, eu sigo a ti por onde vais No secreto tu me achas, tu me cobres com graça No secreto tu me vês, me convidas outra vez E não há melhor lugar que aqui a sós com o meu pai Não há melhor lugar, eu sigo a ti por onde vais Não há melhor lugar, eu sigo a ti por onde vais E eu te conto o meu dia, me conta segredos somente contigo Eu perco o medo, me lanço em teu colo, seguro em tua mão E aqui eu escuto o meu dia, me conta segredos somente contigo Eu perco o meu dia, me conta segredos somente contigo Eu perco o medo, me lanço em teu colo, seguro em tua mão E aqui eu escuto teu coração E não há melhor lugar que aqui a sós com o meu pai Não há melhor lugar, eu sigo a ti por onde vais No secreto tu me achas, tu me cobres com graça No secreto tu me vês, me convidas outra vez Ouça os teus passos que me encontram Ao entardecer neste jardim Gentilmente sigo a tua fragrância Me aproximo assim de ti Teu sorriso me aguarda Os teus olhos me procuram Os teus olhos me procuram Vez após vez Vez após vez Teu sorriso me aguarda Os teus olhos me aguarda Os teus olhos me procuram Vez após vez 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 Mais em casa do que aqui Mais em casa do que aqui Enquanto tu escreves Uma história de amor Uma história de amor Em mim Ouço os teus passos Que me contam Ao entardecer Neste jardim Gentilmente Sigo a tua fragrância Me aproximo assim De ti Teu sorriso me aguarda Os teus olhos me procuram Vez após vez Vez após vez Teu sorriso me aguarda Os teus olhos me procuram Vez após vez Vez após vez Vez após vez Não há um lugar que eu me sinta Mais em casa do que aqui Mais em casa do que aqui Enquanto tu escreves Mais em casa do que aqui 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 Quando encontro Tua presença Posso então Descansar Receber teu amor E sentir teu calor Eu amo estar Em tua presença Eu amo estar Em tua presença Oh, como eu Te amo, Jesus Eu amo estar Em tua presença Quando encontro Tua presença Posso então Descansa Receber Teu amor E sentir Teu calor Eu amo estar Em tua presença Eu amo estar Em tua presença Oh, como eu Eu te amo, Jesus Eu amo estar Em tua presença 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 Oh, como eu Eu te amo, Jesus Eu amo estar Em tua presença Em tua presença Eu amo estar Em tua presença Eu amo estar Ninguém é mais confiável que o Senhor Ninguém é mais bondoso que o Senhor Ninguém é mais doce que o Senhor Jesus Ninguém é mais santo que o Senhor Ninguém é mais puro que o Senhor Ninguém é mais digno que o Senhor Jesus Uou, uou, com precioso Uou, uou, nós te exaltamos Uou, uou, meu prazer está Em ti Ninguém é mais confiável que o Senhor Ninguém é mais bondoso que o Senhor Ninguém é mais doce que o Senhor Jesus Ninguém é Ninguém é mais puro que o Senhor Ninguém é mais digno que o Senhor Jesus Levante sua voz e diga Aê Uou, uou, quão precioso Uou, uou, nós te exaltamos Uou, 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 meu prazer está Em ti Pra sempre, pai Uou, 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 meu prazer está Em ti Oh, meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado Tu és o meu prazer Uh, uou, 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 meu prazer está em ti 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 O meu prazer está em ti Levanta sua voz e declare Seu prazer está em mim Seu prazer está em mim O meu prazer está em ti O meu prazer está em ti O seu prazer está em mim O seu prazer está em mim O meu prazer está em ti O meu prazer está em Ti Sempre esteve embora O seu prazer está em mim O meu prazer está em Ti O meu prazer está em Ti E Seu prazer está em mim Uou, uou, o quão precioso Uou, uou, nós Te exaltamos Uou, uou, o meu prazer está em Ti Nós declaramos nessa noite, Pai, todo o nosso prazer Uou, uou, o meu prazer está em Ti Uou, uou, nós Te adoramos Uou, uou, o meu prazer está em Ti Sua presença é o meu prazer Noite e dia Eu me deleito Sua presença Tu és o meu maior prazer Eu me deleito Inunda-nos, Pai, nessa noite com o pleno prazer que o Senhor tem sobre nós Mostra, mostra aqui, Jesus O seu prazer, o seu prazer, o seu prazer, o seu deleito Sobre cada um aqui, Senhor Ele canta sobre nós Filho, filho, como eu te amo Filho, como eu te amo Filho, como eu te amo Filho, que é o meu prazer Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com Ele Ao Seu amor vou me entregar Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar, ó noiva minha Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar, ó noiva minha Os Teus perfumes são suaves O Teu amor melhor do que o vinho O Teu amor melhor do que o vinho Melhor do que o vinho Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com Ele Ao Seu amor vou me entregar Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar, ó noiva minha Entrei no meu jardim Entrei no meu jardim Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar, ó noiva minha Para te dar, ó noiva minha Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Senhor, eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com Ele Ao Seu amor vou me entregar Eu vou deixar meu noivo entrar 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 Eu vou abrir o meu coração Meu coração pra Ti Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou, eu vou abrir o meu coração Espero por Ti, Senhor Eu vou deixar meu noivo entrar Meu noivo, meu noivo, meu noivo Eu vou abrir o meu coração Abro meu coração pra Ti Eu vou deixar meu noivo entrar Já me preparei pra Ti Eu vou abrir o meu coração Estou pronta, estou pronta Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com Ele Ao Seu amor Vou me entregar Vou cear com Ele Ao Seu amor Vou me entregar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar E então eu Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou te ajudar Estar noivo entrar Mas 용idos ance Alta madrugada vai Já estou deitado, mas Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se perde Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se perde Ao ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Eu vou Senhor Alta madrugada vai Já estou deitado, mas Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Eu sou Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Me chamando Meu coração se aperta Vou correndo ao teu encontro Eu vou Eu vou Estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Eu vou Já estou indo ao teu encontro Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Nem que seja Simplesmente Simplesmente pelo prazer De ouvir tua voz Não há como desprezar O teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Senhor Olha aqui Eu estou aqui Senhor Oh Jesus Oh Jesus Eu vou Eu vou Já estou indo Senhor Eu já estou indo Eu estou chegando Pro nosso encontro Eu vou Estou aqui Pro nosso encontro Cheguei Cheguei Pro nosso encontro Ei Senhor Jesus Como eu poderia desprezar o teu chamado De estar na tua presença Eu não posso Eu não posso Senhor Perder Essa honra E esse privilégio Eu te amo Tanto Senhor O Senhor me amou Primeiro Mas eu estou aqui Senhor Pra te dizer Que eu te amo Que eu te anelo Eu te amo Precioso Senhor Ei Senhor Ei Senhor Jesus Eu te amo Eu estou aqui Senhor Eu preciso de ti Senhor O que tu quiseres De mim Eu estou aqui Eu te amo Senhor Jesus Eu te amo Eu te amo Eu calei minha tristeza Olhando nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos Nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo o meu caminho Me guio por teus passos Minha vontade eu apoiei na tua lei Na tua identidade Eu descobri quem sou Você me atraiu Com cordas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale Pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo amor Me deixa passar pelo vale Profunda é a profundidade das riquezas Tanta glória que do céu Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo amor E nem um vento poderá me derrubar E nem um vento poderá me derrubar Eu encontrei o meu lugar E nem um vento poderá me derrubar E nem um vento poderá me derrubar E nem um vento poderá me derrubar Pra me dizer no fim Que a tua fidelidade não acabou Você me leva ao deserto pra falar de amor E nem um vento poderá me derrubar Amém. Com tudo que eu sou, com todo o meu coração, eu entrego minha vida a Ti. Uma canção simples, pra Te agradecer, por tudo que fizestes por mim. Amém. 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 Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui. Porque Te amo. Porque Te amo. Eu paro todas as coisas. Porque Te amo, Senhor. E posso diante de Te. Escolho em Ti. Porque Te amo. Escolho a boa parte. Porque Te amo. 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 Momentos de silêncio, assim, ninguém por perto Mas uma voz dentro de mim, me diz que eu não estou só Nesse tempo o meu pensamento vai ficar ligado com a vontade do pai E te entender mais, me faz querer mais a cada dia Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve Desde a fonte ao mar, há um rumo pra seguir Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus me move Se te alegra a minha entrega, recebe minha vida hoje Em qualquer parte que eu estiver A cada passo que eu der Vão ficar duas marcas e não as minhas Tua luz onde não havia Teu nome, teu sangue, tua dor Tuas palavras, tua paz, teu amor Meu Deus, meu Salvador Jesus, meu pão de cada dia Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve Desde a fonte ao mar, há um rumo pra seguir Enquanto eu acreditar O sopro de Deus me move Se te alegra a minha entrega, recebe minha vida hoje Vai! Fica aqui bem perto de mim Vem ser uma parte de mim Como eu tava com aquilo que eu sinto mais falta Me leva pra fora, mais alta incendiar Essa casa é coberta de gelo, a fumaça vai ver Não dá pra fingir que tá tudo bem aqui Não dá pra nada no meu lugar Nada faz, não pode parar, o ponteiro não descansar Só um preto, eles trânsito, o dia da mudança E as leis de aranha, a noite da manhã Eu fiz na infância, eu desisti do plano errado Eu fiz, ouvi o alá que avisou Que a hora chegou, o estúdio até me revelar Agora quem sou? Eu desafia que era você Quando vi minha porta bater Como alguém que acaba de nascer Vem pra ficar Contigo deitada, levanta Estala ao teu lado Enxugo meu rosto molhado De tanta saudade, lembrança Escondi a criança no porta, letra quebrada Então você vem, resulta tudo tudo bem Reconectou-me ao quadro de força E a falta de cor no meu quadro Restauro também Tudo bem, eu aprendi Descansei, hoje sei que vai viver Eu tenho Deus a tua presença Tudo que tenho Tudo que tenho